Oi? Você fez o quê? Ah não, Paty, não acredito, você não... Amiga, na boa, eu desisto. Ah, eu desisto. Eu acho que você precisa de ajuda profissional, eu não tô mais conseguindo te ajudar. Um terapeuta? Um psicanalista? Um padre? Uma mãe de santo? Sei lá! Ah, caramba, Paty, parece que gosta de sofrer, mulher. Patrícia, esse cara já te provou mil vezes que não vale nada. O cara é um babaca, um idiota, um sem noção cafajeste. E você continua aí, se humilhando e se rastejando toda por causa dele? Não, senhora, não, senhora, porque quem vai me escutar agora é a senhora. Patrícia, presta atenção, amiga. Enquanto você não se colocar em primeiro lugar, você nunca vai ser feliz. Olha, vai por mim, hein? Vai por mim, que de cara babaca, idiota, sem noção eu entendo. Claro, ou você já esqueceu tudo que eu vivia no passado com o Renato? Tudo que eu sofri por causa daquele homem? Amiga, amiga, você tava junto, você acompanhou, você sabe que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me separar daquele embuste. Tá bom, tá bom, já entendi. Já entendi, não quer mais falar sobre esse assunto, ok? Ok, vamos falar só sobre coisas boas, então. Vamos falar sobre hoje à noite. Sim, meu bem, porque agora a senhorita vai lá dentro, vai colocar uma roupa que vai te deixar bem gata, fazer uma make bem bafônica e nós vamos cair na farra. Aham, vamos pra farra sim, porque a noite é uma criança, meu amor, amanhã nenhuma de nós duas trabalha, a gente vai poder dormir o dia todo. Bora, Pathy? Partiu resenha. Pathy? Partiu resenha. Pathy? Partiu resenha. Pathy? Partiu resenha.